No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 1 e 2, para a glória do Senhor. Amém? E está escrito assim, Então, tenha essa certeza no seu coração, amado irmão, de que Deus quer nos abençoar, quer nos dar, inclusive, uma vida longa, uma vida próspera. Deus quer isso para mim, Deus quer isso para você, com toda certeza. Mas, antes de nós recebermos as bênçãos do Senhor, as maravilhas de Deus, uma vida longa e próspera e cheia de paz, Ele quer que eu e você façamos o que está no comecinho dessa palavra, Quando Ele diz, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Olha que coisa tremenda. Então, no Antigo Testamento, existiam aquelas milhares de leis, e era impossível ao homem guardar tudo isso e praticar. Era impossível, meu irmão. Mas, Deus é tão extraordinário, é tão maravilhoso, bondoso para conosco, que agora, no Novo Testamento, o Senhor Jesus reuniu tudo em apenas dois mandamentos, né? Os dois maiores mandamentos, que é aquele que todos nós já conhecemos. Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a alma, de todo o coração, de todo entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, a nossa vida deve girar em torno desses dois maiores mandamentos, meu irmão e minha irmã. E uma vez que nós estamos andando conforme essas palavras, conforme esses dois maiores mandamentos, aí sim, com certeza, a nossa vida será prolongada. Todos um dia vão partir, mas Deus é poderoso para nos dar longevidade. E como está escrito na palavra, até mesmo, na velhice, nós daremos frutos, porque estamos observando os mandamentos do Senhor. Teremos até mesmo um final próspero, um final feliz. Creia nisso, meu irmão. Pode ter certeza. Então, praticando os dois maiores mandamentos, iremos ter uma vida longa, para, através dessa longevidade, fazermos a vontade de Deus, para que nós nos tornemos canal de bênção para a vida das pessoas, para que sejamos uma bênção nessa terra, e teremos a prosperidade e paz. A prosperidade, que é um conjunto de bênçãos na vida de uma pessoa. Prosperidade não é dinheiro, não é riqueza, mas é um conjunto de todas as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Isso é prosperidade. Às vezes, uma pessoa pode ser bilionária, mas ela não é próspera. A prosperidade é tudo. É uma vida financeira bem-sucedida, é uma saúde abençoada, família abençoada, vida espiritual abençoada, enfim, todas as áreas são abençoadas por Deus. E depois ele termina dizendo, e paz. Então, nós teremos paz, meu irmão. E o príncipe da paz é quem? O próprio Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Então, essa paz que excede todo entendimento estará sobre a nossa vida. Olha que coisa tremenda. Essa paz que excede todo entendimento estará sobre nós. E aí alguém pode dizer, então, não teremos mais lutas, adversidades? Não, não é isso que a palavra está dizendo. Mas uma coisa, meu irmão e minha irmã, é passar pelas tribulações sem a paz. E outra, completamente diferente, é passar pelas tribulações com a paz do Senhor no coração. Porque uma pessoa sem paz, ela não consegue fazer nada, ela não consegue raciocinar. Ela não sai do lugar. E aquilo que está ruim, acaba ficando pior. Porque lhe falta a paz. Mas quando a pessoa está passando pelos momentos difíceis, com a paz do Senhor no coração, ela consegue, por causa dessa paz que excede todo entendimento, agir a sua fé com base na promessa de Deus. E alcançar, então, a vitória para a glória do Senhor. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Então, essa palavra que eu queria deixar para você, guarde ela no mais profundo do seu coração, porque eu também vou guardar. Amém? E exatamente como está aqui, nesse provérbio. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos.